Vê meu coração e tudo o que sonhei Tudo o que escondi e nunca contei Senhor, me conheces bem Sei que jovem sou Mas posso entender Como ovelha eu me desviei E o controle escapou da minha mão Eu prometo ser Fiel somente a Ti Viver do jeito que agradeço a Ti Senhor, até o dia em que escutarei Aqui está aquilo que eu criei Só pra você Até lá, Senhor Eu serei exemplo Sabendo que o verdadeiro amor Um dia retornará E eu já vi E já senti O que o sofrer traz Quando escolhi Entregar o amor As coisas tão banais Eu prometo ser Fiel somente a Ti Viver do jeito que agradeço a Ti Sim, Senhor Sim, Senhor Até o dia em que escutarei Aqui está Aqui está Aquilo que eu criei Só pra você Eu proste E eu se Eu enfantei Mas você Eu foste Eu não me engano Eu vou reembar Eu não me engano Eu não me engano Eu foste Eu não me engano Obrigado.